Oi rapaziada, geral entendeu aí qual é o espírito da coisa, esse aí ó, geral vai tá de jato, no ar, tem que pegar um alvozinho lá e ficar com 20 segundos com ele, mas os outros vão tentar matar, maluco. Eu estou sentindo uma treta! E tamo aqui reunido novamente, dessa vez com a gente só o Felipe GNR, que o Lucas tava com a gente, mas deu uma caída na internet dele, tá daquele jeito. Ó, eu e o Glessio. Ih, caiu contra, hein? É claro! Deixa eu ver, com a gente, Alessandres, Gameplay, Dudu, San Gabriel, Fireshot, Felipe, Murilo, Sensori, Glessio e Di Braudinho. Vamo lá, adquirindo alvos. Nossa, tô de jato. É rapaz, esse aqui eu não sei como é que vai ser direito, pela descrição tem um alvo aí no céu, a gente vai ter que pegar o alvo. Ih rapaz, tá lá no centro, é? Tá lá no centro. Eu sou péssimo em jato. Não sabia. Será que colocar nessa primeira pessoa falsa aqui é melhor? Não sei. Tá lá no centro, vamo pegar. Pegou, pegou. Ó, 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 ó o Murilo. Tá com o Murilo. Cadê o Murilo? Sumiu? Não. Eita. Não! Vamo pegar o alvo, né? Fugiu, fugiu do místico. Pessoal, mata quem tá com a maleta, pessoal. Aí, vai, 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 vai. Cadê, cara? Você tá atrás de mim, eu não tô conseguindo te ver. Eu não tô entendendo isso. Você vai fazer ponto, você vai fazer ponto, velho. Te achei, te achei. Te achei, te achei. Te achei. Ai, ai, ai. Ah, não, 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 não. Ai, quem foi, filha da mãe? Toma, meu místico aí, ó. Ah, Luder. Ah, eu não peguei o alvo, eu não peguei o alvo. Eu não peguei o alvo, cara. Cadê o alvo? Ah, porra. Peguei. Uh, garotão. Vem, vem, vem com a gente. Vem com a gente, que aqui é Luder King. Ih, Luder. Caramba, jimbrou. Ah, eu matei. É que você deu um tiro, eu fiquei pegando fogo e... Ah, o alvo, ah, o alvo, ah, o alvo. Explode de novo, explode de novo tentando pegar o alvo. Ah, Luder, mancata, na hora que eu peguei o alvo, pô. Sério? O que aconteceu ali? Alimento. Cadê o alvo, cadê o alvo? Ó, tá com alguém, tá com alguém. Tá comigo, tá comigo, mas eu vou explodir agora. Vai mesmo, já lancei dois atrás de tu aí, malu. Padeceu. E agora, pra pegar essa porra? Nossa, quero ver. Caraca, miserável, largou o bagulho. Ah lá, é... Vai dar respawn, será? Acho que não. Nossa, mano. Eita, porra. Ih, rapaz, acho que eu buguei o jogo. Não, o rapaz pegou, só que ele fez pior que você. Ah, lá, tô vendo, tô vendo. Ah, velho, eu bati num cardio antes. Peguei, tá com a gente, tá com a gente, tá com Deus. Ah, velho, nossa, eu já nasci, nasci spawn... Nascei, filho, nossa. Nasci na frente de um prédio. Dei você, Lúber. Ih, rapaz. Não! Você é aquele rapaz ali? Sacanagem isso, achei sacanagem. Tá comigo, tá com Deus, cumpadre. Ih, Lúber, agora você não escapa. Não! Ah, não, velho, malca... Eu tava no super boot, o cara me explodiu. Não! 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 Caraca, não quer parar, velho. Calma aí, pessoal. Ah, não veio. Não! Pera aí, não! Tô pegando. Ah, velho, os cara... Os cara tá me mirando, mano. Quem tá com o bilonga? Quem tá com o bilonga ali? Achei já, ó. Tá comendo um missi aqui já. Quem é esse? Bora matar, bora matar. Quem é esse? Quem é esse miserável? Já deram um hit. É o Murilo. Caiu no chão. Caiu? Não, caiu, fugiu? Caiu. Faleceu. Outro já pegou? Calma aí, gente. Ai, caramba, quase eu pego. O pessoal tá tentando me matar aqui, velho. Pega, pega, pega. Olha lá, é esse aqui, ó. Não em mim, não. Olha, miserável. Deu um gibre. Para de atirar em mim, miserável. E morreu. Morre sozinho, ó. Morri. Negócio é maneiro, negócio é maneiro, negócio é maneiro. Só que eu não sei quanto tá. Deixa eu ver. Quem tá ganhando? Meu jogo tá bugado. Aparece. Acabou. Eita. Eu tô na tela e acabou. Então você ganhou, porque tava com só aqui, ou não? Não sei. Ih, vencedor? Muito bem. Era o meu amigo? Meu jato tá andando aqui, ó. Foi batendo a parede. Caraca, era o meu amigo que tava com a... Ah, mano, perdendo. Eu fiquei duas vezes com o rolo. Grande Glace, grande Glace. Boa. Tamo lá, piloto Ludecki. Comandante Abilton, como é que tá o trânsito aqui embaixo? Tá um pouco livre, né? Vamos ver. Se alguém tiver perto aqui, vai tomar, hein? Se alguém tiver perto, vai tomar, hein? Ah lá, ó. Ah lá, chegando já, ó. Ó, já tô tacando um míssil. Ah, o meu amigo vai pegar, ó. Nossa! Foi você que passou embaixo de mim? Eu sei que o cara me atropelou e ele me explodiu. Oi, já tomaram, já tomaram. Sai que é minha, sai que é minha. Ah, o Ludecki que eu congerrei. Tá. Não, 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 não. Sai. Sai! Não, não, não. Míssel, não. Vai, vai, vai. Não! Tô no pomposo, hein? Tô no pomposo, tô no pomposo. Tá nada, aqui, ó. Ah, me explodiu. Ó, ó a manobra. Pô, esse Glace é muito filho da arma. Não! Faleceu. Eu não vi, cara. Eu achei que eu tinha esquivado. É esse aqui? É esse aqui? Quem tá com o bagulho? Não sei. Pô, não tô vendo, cara. É muito passarinho ali. Ih, não. É meu time. Eu ia falar isso. Nada a ver. Caraca, meu time. Não, velho. Qual foi, velho? Caramba. Vou matar todo mundo que eu vi agora, compadre. Porque meu time tá com a parada. Meu time tá com a parada, tá ligado? Eu tenho que andar junto com ele pra tirar as meras dele. Nossa senhora. Ah, tomei no ar. Tomei no ar. Marcou um ponto, marcou um ponto. Tá, moleque, bom. Fizemos dois já? É claro. Boa, garoto. Falta só mais um. Mais três. Tô contando legal. Tá com a gente ainda? Tá com a gente ainda. E morreu. Opa, explosão do dibraldinho. Toma, meu dibraldinho. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Tomou dois mísseis. É o Murilo. Vai, Murilo. Esquiva, Murilo. Quero ver se esquivar. Esquivar. Eita. Eita, eita, eita. Garotão. Ih, ih, ih. Quem é esse? Vamos, garoto. Ninguém vai matar o meu amigo, não, compadre. Ganhamos. Vitória limpa, vitória limpa. Vitória limpa. Toda limpeza. Uh. Que da hora, que da hora. E se você gostou do vídeo, deixe um like, um favorito e se inscreva para não perder os próximos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.